O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos comer! Vamos pegar o outro! Vamos lá! 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 Ele quer te amarrar na bruta Daqui a pouco na bruta está aí Vamos pegar a bola dela A CIDADE NO BRASIL Tira a pé, tira a pé Tira a pé, tira a pé Carlos Inácio Gomes, equipe Esparra Última chamada, era de aquecimento Bébora Alves Jacinto, Nova União José Domingues Santos, Aliança, área de aquecimento Não aceita, não aceita, era de novo Não fecha, amor, segura Não, passa a perna com o que faz Não, olha lá, velho, tira Segura, amor, pessoal Não pega nada Bate pela bunda, tira na perna Segura, amor Bate pela bunda, tira na perna Boa Vai, firme o joelho esquerdo atrás da coxa dele Vai pegar, vai pegar Vai, controller Insiste, insiste Vai, morrah Insiste, insiste, que eu estou insistindo Lógico insistindo, eu solto E o bravo me levantar Senhorarå Maravilhoso! Atenção atleta, vamos descer do nascimento, vamos descer do nascimento e comparecer ao pódio. Atenção atleta, José Patrício, comparecer ao pódio. Atenção atleta, José Patrício, comparecer ao pódio. Atenção atleta, Francisco Felipe de Souza, Charles Endrelvan, Jonas de Barro, Raul, Escuti, Thiago Elias, Renan, Lameu e Breno Santos, comparecer ao pódio de aquecimento. André Márcio Dias, Alex Freire, comparecer ao pódio de aquecimento. João Vitor Carneiro João Vitor Carneiro Lima, Abraão Robert Leite, comparecer ao pódio de aquecimento. O daquecimento para aquecimento. André Márcio Dias, Lameu e Breno Santos, comparece ao pódio de aquecimento. André Márcio Dias, José, Rádio Paulo, Marie de Valeria, aquecimento. Segura-me! 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 Segura-me!